Aqui Aqui Tão calma Eu que a vida inteira tive medo de virar Aqui Tão minha Eu que muitas vezes me entreguei sem me amar Há tempos esperava um sorriso, algum carinho meu Olhar pra dentro e me assumir Dizer pra mim essa sou eu Há tempos esperava um momento de ficar assim Olhar bem fundo e permitir teu coração olhar pra mim Aqui Sozinha Eu que sempre tive medo de um dia ficar só Aqui Minha alma Calada pelo tempo que eu perdi o tempo só Aqui Tão calma Eu que a vida inteira tive medo de virar Aqui Tão minha Eu que muitas vezes me entreguei sem me amar Há tempos esperava um sorriso, algum carinho meu Olhar pra dentro e me assumir Dizer pra mim essa sou eu Há tempos esperava um momento de ficar assim Olhar bem fundo e permitir Olhar bem fundo e permitir meu coração olhar pra mim Há tempos que eu me nego essa coragem de me revelar Há tempos que eu desejo muito mais do que me apaixonar Há tempos que eu caminho em linha reta sem poder parar Há tempos que eu não paro pra pensar Há tempos que eu tô louco pra me amar Há tempos que eu tô louco pra mim Há tempos que eu tô louco pra mim E fiz um carinho meu Olhar pra dentro e me assumir Dizer pra mim essa sou eu Há tempos esperava um momento de ficar assim Olhar bem fundo e permitir meu coração olhar pra mim Há tempos que eu não nego essa coragem de me revelar Há tempos que eu desejo muito mais do que me apaixonar Há tempos que eu caminho em linha reta sem poder parar Há tempos que eu não paro pra pensar Há tempos que eu tô louca pra me amar Louca pra me amar Louca pra me amar Louca pra me amar Há tempos que eu tô louca pra me amar Louca pra me amar